Senhor presidente, demais companheiros, motivo de muita alegria e tão pouco tempo nessa casa, quero aqui agradecer a presidência, quero agradecer meu líder aqui, nosso líder do governo, Márcio Pacheco e as demais comissões que hoje em primeira discussão aprovou o projeto de lei, o primeiro projeto de lei de minha autoria, o 974 de 2019, aonde a gente garante, desde a construção, implementação e posteriormente o complexo do Comperge, o mínimo de 3.500 empregos conforme a lei autorizativa e aonde a gente ainda prioritariamente esses empregos, eles têm que ser contratados dos 15 municípios do consórcio, do colégio que administra ali o entorno do Comperge. Então, deputado Léo Veira. Só para anunciar a presença do deputado e presidente do PSL. Seja bem-vindo, meu irmão. Deputado Gurgel. Gurgel, bem-vindo, meu irmão. Obrigado, está antes. Nada. Obrigado. Então, para a gente finalizar, são 15 municípios em torno do Comperge. Então, prioritariamente, toda a cadeia que emprega ali de óleo, gás, petróleo do Comperge, ela tem que empregar as pessoas daquela localidade. São Gonçalo, Itaboraí, Magé, Cachoeira de Macacu, Rio Bonito, Silva Jardim, Casimiro de Abreu, Araruama, Saquarema. São 15 municípios, me foge agora, Friburgo. Todos os 15 municípios que fazem parte do colégio. Prioritariamente, o Comperge estará empregando pessoas, desde a fase da construção, o trabalhador braçal, até a fase técnica e com expertise técnico, para toda a cadeia produtora de óleo e gás, toda a cadeia derivada do petróleo, tem que ser desses 15 municípios, inclusive o município de Silva Jardim. Valdeque, obrigado pelo seu voto, muito feliz com os pares aqui da LERJ. Muito obrigado, vocês não têm noção de como é importante para mim passar por tudo que eu passei e estar aqui hoje, avançando o Estado do Rio de Janeiro, junto com essa nobre casa que muito tem trabalhado pelo Estado do Rio de Janeiro. Então, senhor presidente Cidandré Siliano, demais companheiros, muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe. Meu amigo também, Chico Machado, obrigado pelo parecer.